Cavalos foram doados ao programa Pátria Voluntária para facilitar o acesso de pessoas com deficiência a serviços de ecoterapia. A primeira-dama, Michele Bolsonaro, participou da cerimônia de entrega das doações. Os 41 cavalos da raça Quarto de Milha serão doados para centros de ecoterapia em 11 estados do país por meio do projeto Pátria Voluntária, em parceria com o Ministério do Turismo. É um cavalo que você consegue manusear ele juntamente com crianças, com pessoas com deficiência. E é isso aí, é muito gratificante a gente estar participando de um momento tão importante de inclusão que o nosso governo está fazendo. Os animais foram doados pela Associação Brasileira de Criadores de Cavalo Quarto de Milha. Eles têm em média 1,5 metro de comprimento. E além da beleza, são fortes, velozes, inteligentes e dóceis, ideais para a ecoterapia. A terapia com cavalos estimula o desenvolvimento da mente e do corpo e é indicada para crianças e adultos com deficiências. Eles todos serão utilizados para promover acessibilidade, desenvolvimento motor, intelectual, também desenvolvimento afetivo, social de crianças com deficiência, crianças e jovens com deficiência. A veridiana tem paralisia cerebral e pratica ecoterapia desde um ano e meio de idade, incentivada pela mãe, que é equitadora. A terapia com os cavalos a ajudou a superar as limitações e ela se tornou tricampeã nacional da raça quarto de milha na modalidade três tambores. Eles me ajudaram muito no meu desempenho, na minha coordenação motora, no meu equilíbrio, no meu foco. Os médicos chegaram a afirmar para mim que ela não andaria nem falaria, mas eu já sabia de todos os benefícios do cavalo e a coloquei no cavalo desde um ano e meio e está aí o resultado. A primeira-dama, Michele Bolsonaro, também participou da entrega simbólica dos animais no Parque da Granja do Torto, em Brasília. A ecoterapia é um método terapêutico e educacional, mas também que nos dá a oportunidade de conviver com esses seres tão inteligentes, fortes e sensíveis ao mesmo tempo.